Na última quinta-feira tivemos o excelente anúncio de dois novos jogos da franquia Monster Hunter Monster Hunter Rise e também Stories 2 aí chegando exclusivamente para Nintendo Switch Eu já postei o React aqui no canal, também o Monster Hunter Direct onde eles trouxeram mais informações E agora temos algumas informações adicionais sobre esse game E o RX Gaming, outro youtuber aí que cobre conteúdo de Monster Hunter O conteúdo do cara é muito bom, se vocês não conhecem, vou deixar o link do canal aí deles também para vocês Um outro site, o Nintendo Everything, trouxe essa matéria da qual eu fiquei sabendo Que o RX fez aí uma entrevista, uma conversa rápida com o gerente de comunidade da Capcom, Josh Dadrey O nome dele é meio dificinho mesmo Perguntou algumas coisas a mais sobre o jogo É claro, a gente sabe pouca coisa ainda no momento A Capcom vai falar mais sobre o jogo lá na Tokyo Game Show ainda essa semana Se eu não me engano no próximo dia 25, sexta-feira, ok? Eu vou trazer todas as novidades para vocês aqui no canal Mas eu achei essa entrevista que o RX fez com o gerente de comunidade interessante Vou trazer algumas informações aí para vocês, beleza? Antes de começar eu deixo apenas aí um convite para vocês Se vocês quiserem trocar uma ideia, estou bastante ativo lá no Twitter e no Instagram Deixar o link das redes sociais aí na descrição, não deixe de conferir Se você é novo por aqui, fica o convite para se inscrever no canal Não esquece de avaliar o vídeo, seja com like ou dislike Seja agora ou no final do vídeo, beleza? Importante pra caramba! De tudo isso então, vamos ao vídeo! Como eu comentei com vocês, os funcionários da Capcom não têm autorização para falar muito mais sobre o jogo, né? É claro que todo mundo quer saber aí como é que vai ser mais profundamente o jogo Quantas armas a gente vai ter Quais monstros vão retornar Quais vão ser as novas mecânicas e tudo mais, né? Mas eles não podem ir muito a fundo ainda E tudo isso vai sendo coberto de forma contínua aí nos próximos meses até o lançamento do jogo, né? Uma das questões abordadas foi sobre o mundo aberto de Monster Hunter Rise Se ele seria de fato um mundo aberto, até diferente mesmo do que a gente viu no Road Onde a gente tem um vasto mundo Você pode explorar, os monstros vão estar ali espalhados Eles disseram que é mais uma pegada meio que o Road mesmo, né? Você vai ter diferentes mapas Vai funcionar como quests mesmo Entra naquele mapa e você vai estar fazendo a missão Eu particularmente acho que esse formato funciona melhor para Monster Hunter Não consigo enxergar um open road full Onde você sai ali naquele mundo aberto e tem vários biomas diferentes, monstros espalhados Eu sinceramente acho que o jogo poderia se perder um pouco Prefiro ainda esse formato onde você tem diferentes mapas separados, né? E quando você sai para uma quest você vai para um mapa específico Particularmente eu gosto muito do formato e acho que funciona muito bem para o jogo Uma ótima notícia que a gente tem aqui Que não vamos ter mais os loadings também Que era um problema aí dos Monster Hunter portáteis Até o MHGU aí, por exemplo O Generations Ultimate Quando você vai de uma área para outra Você tem um breve load, né? Isso é bem chato Felizmente no Monster Hunter Rise isso já vai estar resolvido Não tem mais aí o load entre áreas Você vai se mover de forma contínua, beleza? Muita gente também assustou, né? Porque eles mostraram no trailer de anúncio apenas 4 monstros novos Mas seriam só esses os monstros novos? Não! Vamos ter anúncio de novos monstros aí nos próximos meses Provavelmente eles vão fazer assim como fazem com Street Fighter, né? Você vai revelando novos players, novos lutadores com o tempo A mesma coisa também que fizeram com Monster Hunter Road Aos poucos revelando aí novos monstros quando ia chegar em Iceborne, né? A cada novo trailer no finalzinho deixava um teaser, um rugido Alguma coisa assim de um monstro que estava retornando O pessoal poder especular, fazer teorias Bem legal esse tipo de abordagem Dá uma movimentada na comunidade no geral Coisa bacana que foi reforçada Que vai ter uma grande variedade de monstros Inclusive aranhas vão estar retornando aí no Monster Hunter Rise E cara, batalha com aranhas Muito, muito da hora mesmo, tá? E a quantidade de monstros que vai ter nesse jogo Disseram que vai ser aí um ponto de valor Que com certeza vai ajudar bastante na venda desse jogo, tá? O foco total da equipe no momento está no lançamento Ali no dia 26 de março de 2021 Porém, assim como Monster Hunter Road e outros jogos da franquia Já está planejado desde o princípio Conteúdo gratuito após o lançamento, né? Então você vai ter 20 quests Novos monstros chegando Novas armaduras, novas armas No mesmo ciclo que a gente viu no Road aí É esperado que aconteça também no Monster Hunter Rise Então se você curtiu o Road Eu acho uma boa aí Se você conseguir juntar uma graninha para jogar esse jogo Ele está numa pegada bem inspirada mesmo Como eu falei E como eu acreditava Claro que eles querem que os players que jogaram o Road Comprem esse jogo também Você vai ter aí, inclusive, a língua portuguesa, né? Já é oficial que a gente vai ter aí as legendas Tanto no menu, quanto no jogo em português do Brasil E isso é excelente Quem jogou e já se acostumou com o Road Vai se adaptar facilmente ao novo jogo É só pegar aí as novas mecânicas Outra coisa que o pessoal tinha dúvida, né? Que um tempo atrás A Resident Evil Engine foi portada para o Nintendo Switch Já tem até alguns jogos Resident Evil lá E o novo Monster Hunter foi desenvolvido nessa Engine Então a gente já pôde ver aí melhorias Eu gostei bastante das texturas que vi até o presente momento, né? Dá pra ver que também nesse ponto Eles se inspiraram e tentaram aproximar o jogo Na limitação do Switch Ao que eles fizeram também no Monster Hunter Road, né? É claro, dá pra ver ali algumas texturas piores e tudo mais No geral, pelo que eu vi até o momento Me agradou bastante o trabalho que eles estão fazendo O jogo vai rodar a 30 quadros por segundo Eu sei que tem uma galera que é entusiasta aí E só serve se tiver 60 frames por segundo Se não é injogável Mas, cara, pelo que a gente pôde ver no gameplay Tá muito fluido E para um console que você pode levar pra qualquer lugar Eu acho que tá muito, muito bacana E outro ponto que tem gerado muito debate É se esse jogo vai ser tradicional Ou se ele vai ser um spin-off da série Ele deixou muito claro Esse jogo é da série principal Ele tem todo o DNA da série principal Não é considerado um spin-off, ok? Então, espere aí as mecânicas de combate parecidas Todo o estilo de farm que você está já acostumado É claro, vai ter as novidades agora de exploração Que você vai poder andar aí pelo mapa Escalar Tem toda a jogabilidade vertical também Que vai trazer novidades As shrines e tudo mais Que a gente vai saber um pouco mais no futuro Mas no core No núcleo Você pode esperar um Monster Hunter tradicional, beleza? Ele não tá vindo como uma série numerada Porque a Capcom decidiu meio que mudar a abordagem de nomes da franquia mesmo Então agora eles colocaram o Rise por conta da nova ferramenta Que vai te permitir andar de forma vertical Que vai mudar toda a mecânica de combate Assim como o Road também Que teve esse lançamento global Teve toda uma amplitude, né? Do mundo aberto Uma mudança aí que a gente viu de Engine Os Generations ali Que aborda as gerações e tudo mais E a partir de agora a Capcom deve seguir com essa nomenclatura de nomes Referindo a algo que é importante no jogo Seja no modo história Seja na jogabilidade Algo que caracteriza o jogo E essas são as principais informações que a gente tem no momento Como eu disse Essa semana ainda vamos ter novidades Provavelmente gameplay E vamos saber muito mais sobre os jogos aí Na Tokyo Game Show Então fiquem ligados Se vocês quiserem receber novidades Não deixem aí de assinar o sininho do canal Pra você poder receber a notificação dos próximos vídeos Eu vou trazer todo o conteúdo aí Que puder dessas novidades da Tokyo Game Show E de todas as notícias e coberturas futuras desse game A gente vai fazer uma cobertura completa Assim como a gente fez no Road E assim como eu estou voltando aos poucos A fazer aí no Iceborne também Beleza? Espero que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários O que você está achando do Monster Hunter Rise Até o momento Está com vontade de jogar esse jogo Pretende no futuro comprar um Switch E tentar acompanhar a galera Que poder jogar também essa maravilha Até o Monster Hunter de nova geração Chegar no futuro Comenta aí Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês Sobre os tópicos que a gente falou nesse vídeo Não esquece de avaliar aí com like ou deslike Se puder compartilhar com outras pessoas esse vídeo Eu agradeço demais Você vai ajudar também no crescimento do canal Beleza? Vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Forte abraço Valeu e fui! Tchau Tchau